Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Alexandre Pinzon Vargas, do Partido Republicanos. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Matheus. Obrigado pelo convite e da entrevista. Nós que agradecemos. Vereador, a gente sabe que com toda essa questão da pandemia, a rotina do Parlamento Municipal aqui e também do trabalho dos vereadores mudou consideravelmente. Hoje a questão online, esse contato através das redes sociais aumentou muito. Eu queria saber, fazer duas perguntas em uma, eu queria saber o que o seu mandato hoje, o que o senhor como vereador do município de Santa Maria, as ações que o senhor está fazendo relacionadas ao Covid, de combate ao Covid e também de esclarecimentos. A gente tem visto que o senhor tem tido, e o senhor se manifestou na última sessão com relação a isso, o senhor tem tido uma atenção muito especial com relação ao auxílio emergencial. Exatamente. De levar informações de como as pessoas podem fazer para adquirir esse auxílio e demais informações relacionadas a esse sistema. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas duas questões. Matheus, as duas questões são relacionadas uma na outra, para as pessoas entenderem que quando, como aconteceu com a Santa Maria, são já quase mais de 4 mil desempregados, e muitas pessoas que trabalham sem carteira assinada, mas são autônomas, são microempreendedores, são pessoas que trabalham por si só. E essas pessoas pararam de trabalhar porque o emprego ficou aqui em Santa Maria praticamente 30 dias, sem a gente poder trabalhar. Então, o que eu fiz? Como as sessões daqui da Câmara também estavam proibidas de ser feitas, eu não podia parar de trabalhar. A maior forma que eu poderia combater esse Covid é fazer um trabalho de utilidade pública pelas minhas redes sociais, para ajudar as pessoas a receberem o auxílio emergencial. Só para vocês terem uma ideia, Matheus, aqui em Santa Maria, nós quase chegamos já a 50 mil pessoas beneficiadas. Ou seja, se você vê os eleitores, que são 200 mil, de quatro pessoas eleitoras aqui de Santa Maria, uma pessoa recebeu o auxílio. E esse dinheiro, o que vai acontecer? Vai girar, a economia vai girar em Santa Maria, não só em Santa Maria, como em todo o Brasil, e aí a pessoa vai pegar um táxi, a pessoa vai comprar no mercado, a pessoa vai pagar só a luz, vai pagar só a água, e, consequentemente, vai gerar ainda, vai continuar gerando emprego. Só não foi pior, Matheus, no Brasil, na minha humilde opinião, porque o auxílio emergencial do governo federal foi muito bem feito e muito bem dado para a maioria das famílias, totalizando agora, Matheus, quase 60 milhões de brasileiros. Então, o meu trabalho, Matheus, em cima do Covid, que daqui a pouco eu vou falar também das minhas emendas impositivas que eu fiz, foi principalmente tentar ajudar a população a se sustentar por intermédio do auxílio emergencial. Mas ainda tem muitas pessoas que ainda não receberam a primeira parcela ainda. Sim, a primeira parcela, assim, foi 52 milhões de brasileiros que receberam a primeira parcela, e agora foram aprovados mais 8 milhões de brasileiros que começaram a receber a primeira parcela ontem. É um calendário que o governo fez, então, mais 8 milhões de brasileiros vão receber, entre ontem e até o dia 30 de maio, a primeira parcela, desculpa, a primeira parcela do auxílio emergencial. Então, totalizando 60 milhões de brasileiros. Então, o governo realmente está dando uma ajuda substancial para essas pessoas. E eu, como parlamentar, eu não consegui ficar na minha casa sentado sem fazer nada, porque quem me conhece nas redes sociais sabe que eu não consigo ficar em casa sem fazer nada. Então, eu mesmo criei nas minhas redes sociais a ajuda, a utilidade pública em cima do auxílio emergencial, e, graças a Deus, isso tem dado muito certo aqui em Santa Maria, e não só em Santa Maria, Matheus. Como eu estava te falando, de 6.500 seguidores que nos seguiam na nossa página do Facebook, Alexandre Pinhos, João Vargas, hoje são 43 mil seguidores em todo o Brasil. Vereador, o senhor se manifestou, considera o auxílio emergencial que está sendo muito bem executado pelo governo federal. Agora sim. Mas a gente sabe, até o próprio presidente da Caixa recentemente se manifestou, que era plausível, que como estava sendo feito por aplicativos, muitas pessoas não tinham acesso a aplicativos, muitas vezes não sabiam mexer. Que é o Caixa tem. Você não acha que, de repente, poderia, desde o início, esse auxílio emergencial ter sido menos desburocratizado para a população ter mais acesso, já que a população estava passando necessidade? Eu concordo, Matheus, só que tem uma questão. Quando você fala em fome, a fome tem pressa, a fome não pode, você tem que pensar rápido e você tem que executar. É fome, é comida. E eu vi que o governo poderia esperar mais uns 10 dias para fazer alguma coisa mais desburocratizada, e também algumas questões ali que eu não concordei no início. Só que, pensando bem, Matheus, você imagina, para quem está com fome, ele tem que ter pressa. É questão de uma semana, duas semanas, no máximo, dessa pessoa receber o dinheiro. Então, o que o governo fez? O governo fez aquilo ali, meio supetão, como se diz, vamos botar, vamos tentar fazer isso aqui. Pelo menos alguém vai começar a receber. Entendeu? O Caixa tem, que é o aplicativo que você transfere o dinheiro para a conta da pessoa, ou você pode transferir, ou pode ir lá sacar. Não funcionou no início. E também, principalmente o aplicativo Caixa tem, o aplicativo do auxílio emergencial até funcionou. Mas, o que era a nossa luta? Se a pessoa não consegue pegar o código para ir no banco, que o Caixa tem, o aplicativo Caixa tem, ele gera um código e você pode ir no Caixa Eletrônico e sacar o dinheiro. Só que, como não funcionava, era muito acesso, são mais de 150 milhões de brasileiros acessando, a gente começou a lutar para a Caixa Econômica Federal atender essas pessoas lá dentro. E foi o que aconteceu. No início, a minha briga foi muito grande em cima disso, em cima do Ministério da Cidadania, em cima do presidente da Caixa. Mas a Caixa, principalmente, a Caixa Econômica Federal, Matheus, ele abriu as portas à população e está dando o código dentro da Caixa, para a pessoa. A pessoa vem com o código e vai e saca no Caixa Eletrônico. Daí você vai me perguntar, mas foi fácil isso? Não, foi bem difícil. Foi uma luta. Um dos nossos vídeos chegou até o ministro da Cidadania, o Nicos Lorenzoni, da nossa cobrança. E tem que ser assim, o vereador tem que cobrar, o vereador tem que trabalhar, tem que ajudar a população máxima o que puder mesmo, que não está totalmente dentro da minha atribuição, que é a nível federal, mas eu fiz isso no Serviço de Utilidade Pública de cobrança também, porque as pessoas me cobram aqui e eu tenho que cobrar disso. E os beneficiados estão na municipalidade também, Exatamente, como eu falei, foi 50 mil pessoas. 50 mil pessoas, então as pessoas me cobram, porque não tem ninguém lá em cima que faça trabalho e a gente teve que cobrar também do governo federal, entendeu? Vereador, o senhor mencionou e estava no nosso cronograma de perguntas outras ações que o seu mandato tem feito e o senhor tem emendas relacionadas, emendas do acidente de positivo relacionadas à Covid. Queria que o senhor explicasse um pouco as ações. O que acontece? A gente, para as pessoas saberem, a partir desse ano foi aprovada no passado, cada vereador teria direito a 250 mil reais de emendas impositivas para colocar em áreas que o vereador poderia utilizar. Claro que 50% desse valor, ou seja, 125 mil reais é para a saúde, então é obrigatório colocar na saúde. Os outros 125 mil reais você poderia colocar, fazer uma parada de ônibus, fazer alguma rua, ajudar numa rua, uma obra. Só que reunimos os vereadores todos aqui e, como deu esse problema da pandemia, nós fizemos um documento para o prefeito que nós abriríamos mão de 5 milhões de reais para que seja investido, que daria 5 milhões de reais todos os vereadores, 21 vezes 250 mil. 5,700, quase 6 milhões. Quase 6 milhões. Nós abriríamos mão das nossas emendas impositivas para o prefeito poder utilizar em relação ao COVID. E foi o que aconteceu. A gente fez um documento para o prefeito, colocando para o prefeito que ele teria que mandar para a Câmara para a gente alterar questões técnicas ali, mas os 21 vereadores foram unânimes para devolver esse dinheiro e não utilizar em outra coisa, a não ser especificamente no combate do coronavírus. Vereador, o senhor, como os demais vereadores, integra duas comissões permanentes do Parlamento Municipal. Hoje o Parlamento Municipal tem seis comissões permanentes. E uma dessas comissões o senhor preside, que é a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Eu queria que o senhor fizesse um balanço nessa comissão na última reunião, tratou de alguns temas, como, por exemplo, a falta de luminárias nos bairros, o transporte público nesse momento de COVID, a preocupação dos vereadores com a aglomeração das pessoas. E reclamação também. E também a proliferação da dengue, que vem crescendo muito no município. Exatamente. Então, nós chamamos na nossa última reunião o secretário de infraestrutura, de obras, o secretário de obras que lida com as obras e colocamos para ele algumas questões de luminárias, que a RGE tira o poste velho, coloca o poste novo e não repõe a luminária. E aí ficam vários postes em Santa Maria sem luz, vários bairros sem luz. A gente sabe que é outra rede, a rede é muito mais forte, de repente tem que ter um suporte da RGE, a gente sabe disso, mas é inadmissível a pessoa ficar sem luz. e outras questões foi a questão da dengue. Nessa comissão que eu presido, que é das políticas públicas, é todos esses assuntos que são relacionados. A dengue, o que acontece? Como a fiscalização ficou em cima da questão sanitária, a maioria dos fiscais, e eu sou fiscal da prefeitura, eu sei disso, os meus colegas ficaram em cima da fiscalização, em cima dos estabelecimentos sanitários, esqueceu-se um pouco dos terrenos baldios, dos terrenos que tem mato alto, tem insetos, peçonhentos, animais peçonhentos, e aí foi uma cobrança nossa também, que a fiscalização e a própria Secretaria da Infraestrutura ajudassem a limpar esses terrenos que são públicos e a fiscalização notificar os proprietários para limpar os terrenos que são particulares, por causa da manifestação da dengue, que tu mesmo falou, foi uma questão muito rápida, foram mais de 100 casos de dengue, em questão de menos de 30 dias, pelo que a gente sabe. E na segunda, Matheus, foi o secretário de Mobilidade Urbana, que a gente estava recebendo muita reclamação, muita reclamação de os ônibus passarem reto pelas pessoas e a pessoa ficar uma, duas horas esperando, desculpa, esperando o ônibus passar e a pessoa não conseguir trabalhar ou não conseguir voltar para a sua casa. Questão de duas horas, Matheus, mais ou menos assim, sabe? Então, a gente conversou com ele o prefeito mudou, agora pode ser 10 pessoas podem ficar de pé, o ônibus pode ficar todos sentados e mais 10 de pé para não ter esse problema da manifestação. Outra coisa também, que foi uma sugestão minha, todos estão dentro do ônibus usar máscara. Eu fui um dos vereadores que fiz a sugestão no grupo que a gente tem aqui de defesa do Covid, contra o Covid, a sugestão de todos que entraram no transporte coletivo usar máscara, porque não estava sendo cobrado isso. Mas já tem um decreto que o cobrido... Agora está sendo cobrado. A fiscalização. Muito importante, vereador, nesse momento, a fiscalização dos vereadores. Recentemente, a Comissão de Saúde recebeu o secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas, para tratar da questão do que tem sendo feito pelo município na questão da pandemia. Também foi criada uma comissão para fiscalizar os leitos do Hospital Regional. É muito importante, ainda mais nesse momento de exceção, os vereadores cumprirem esse papel de fiscalizar. Matheus, as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas não têm ideia, muitas vezes, do que acontece aqui na Câmara. A gente existe essas comissões para fiscalizar, a gente chama secretário, a gente cobra. Como é que estão os leitos lá do Regional? Por que só tinha cinco TI's? Como foi o Ministério Público lá verificar? Entendeu? A gente cobra também aqui, aí eles respondem, não, esses leitos já estão lá os 10. Então, as pessoas têm que entender que essas comissões são muito importantes aqui para a casa, muito importante mesmo que a gente tenha o poder de convocar um secretário do município, convocar até o prefeito, se precisar, para esse tipo de reunião e cobrar do prefeito, cobrar. E é o que a gente tem feito. Vereador, como nós falamos no início, esse programa, nós estamos retomando com o retrato público, depois de ter ficado um bom tempo sem programas inéditos devido à pandemia do Covid-19 e essa retomada, o programa, ele é um programa mais curto para preservar a saúde de todos os envolvidos nessa entrevista. Então, nós chegamos ao final do programa, gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui conosco. Matheus, muito obrigado por terem me convidado novamente. E eu deixo um recado para a população de Santa Maria que usem máscara, use álcool em gel. O meu álcool em gel está aqui, na minha mão, eu não tiro de perto de mim, Matheus, toda hora que eu estou passando. Usem máscara, o comércio não pode parar, a minha opinião é essa, mas a gente tem que se cuidar, Matheus, entendeu? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ter, como eu falei, a questão financeira muito difícil para muitas pessoas, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar de usar a máscara, usar álcool em gel, chegar em casa, tomar banho, cuidar da gente, cuidar da nossa família e também das pessoas que a gente anda na rua, os nossos familiares, nossos amigos. Eu acho que todo mundo tem que se cuidar, sabe, Matheus? Eu sou a favor do comércio estar aberto, da gente continuar a nossa vida, mas com respeito uma responsabilidade e uma porcentagem como o prefeito vem fazendo aqui, bem feito, na minha opinião, entendeu? O que o prefeito vem fazendo nessa questão da pandemia, na minha opinião, está sendo bem elaborado. E só eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência e usar a máscara, usar álcool em gel, lavar as mãos e se cuidar um pouco mais, porque está muita gente no centro, que não precisa estar ali, que não está comprando alimento, que não está trabalhando e que está ali passando. Fique em casa nesse sentido. claro que quem tem que trabalhar como a gente, a gente tem que ir para a rua, mas quem não precisa, o tempo que puder ficar em casa a mais, fica lá e cuida da sua família. Muito importante essa sua mensagem, o cuidado é muito importante, quem pode ficar em casa, fique em casa, cumpre o isolamento social, sempre usando máscara, tomando as medidas de higiene, até porque os casos vêm aumentando aqui em Santa Maria. estamos com 125 casos. Já de 125 casos, então é muito importante, mais do que nunca, termos todos esses cuidados e quem puder ficar em casa. Vereador, mais uma vez, muito obrigado, gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo programa. e até o próximo programa. e até o próximo programa.